A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda de Capitão Leone das Marques, juntamente com a Igreja Católica de Capitão, irá promover no dia 12 de outubro uma mini rumaria em honra à Nossa Senhora da Aparecida. A programação estabelecida é sair da Igreja Matriz às 7h30 da manhã, em procissão até o Capitel de Nossa Senhora Aparecida, na linha São João Capanema. No local será realizada às 9h a missa campal pelo paroco Frei Luiz Antônio Serioli. Este evento fará parte do roteiro religioso que está sendo criado em Capitão. Haverá dois ônibus para auxiliar os que não conseguirem fazer o percurso de 6km a pé. Um dos ônibus sairá às 7h30 da matriz para acompanhar os peregrinos que farão o percurso. O outro ônibus sairá da Igreja São Leopoldo às 8h, passando pela Igreja São Cristóvão e também pela Igreja Matriz, seguindo até o local do evento. O paroco Frei Luiz Antônio Serioli fala sobre a primeira edição desta mini rumaria e reforça o convite para os que queiram participar. Aqui em Capitão Leone das Marques, este ano, Igreja Católica, em conjunto com a Secretaria do Turismo, nós temos uma novidade. Por isso estamos aqui para fazer esse convite e anunciar também essa novidade. Que no dia 12 de outubro nós teremos a primeira edição de uma romaria de Nossa Senhora Aparecida. Tradicionalmente o povo daqui eu sei que vão muito para Santa Isabel, mas agora com a pandemia e essas questões também eu acho que não vai ser permitido grandes aglomerações. Nós precisamos também oferecer opções para o nosso povo que muito cultua a sua devoção à Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil no dia 12 agora de outubro. Então temos a novidade de a primeira edição da primeira romaria, que será uma caminhada saindo daqui de frente da Igreja Matriz até o capitelo da antiga balsa da Usina Baixo Iguaçu. Faremos então essa caminhada chamada romaria. Chegando lá teremos então a celebração de uma importante missa em honra à Nossa Senhora Aparecida. Isso não quer dizer que na parte da noite não se tenha também outras missas. Na parte da noite a gente vai ter uma missa aqui na Igreja Matriz, também uma opção para aquelas pessoas mais idosas, que tem aquelas pessoas que durante o dia também eventualmente trabalham, apesar de ser feriado, importante, mas muita gente também tem que trabalhar. Teremos a noite então aqui na Matriz e também na São Leopoldo. Mas durante a manhã então temos essa opção bonita para a juventude, para os jovens, adultos, essa caminhada bonita junto à natureza, de oração, de reflexão, em honra à Nossa Senhora Aparecida. Caso de mau tempo, tendo chuva, acredito eu que daí não será possível, porque lá a gente não tem estrutura assim nesse sentido de abrigo. E também, claro que não vamos cuidar da saúde das pessoas ainda, estamos ainda em tempo de pandemia, a gente tem que tomar também cuidado com os resfriados. Mas, segundo as previsões meteorológicas, até então, será um dia de tempo bom, será um dia de tempo favorável. Convidamos todas as forças vivas do município, da comunidade, ciclistas, cavaleiros, quem sabe também motociclistas, enfim, todas as forças vivas que atuam, organizadas do nosso município, para que façam parte dessa primeira aromaria, dessa caminhada. A gente diz primeira no Capitelo, né, porque já teve outras, como bem pontuava o vereador Sidney, mas a primeira edição ali nesse Capitelo, né, recordando que ali a gente tem uma visão panorâmica da hidroelétrica Baixo Iguaçu, né, do lago, ali na antiga balsa. É um ponto bonito, maravilhoso aí, junto à água, junto à natureza, né, para a gente poder viver a fé, celebrar a fé, para a gente promover eventos assim. A coordenadora de turismo, Renata Adélia, fala sobre este percurso que será feito e agradece a parceria de todas as paróquias. Então, nós, esse roteiro, ele está fazendo parte de um roteiro religioso que está sendo criado no nosso município. E é a primeira vez, e a gente está contente de ter todos aqui presentes, né, com parcerias também de todas as paróquias, né, Frei? A gente vai estar divulgando um folderzinho, né, na mídia, para as pessoas saberem como que vai ser esse percurso. O percurso é de seis quilômetros, não é tão extenso, né, saindo, como o Frei disse, aqui da frente da matriz, até ao Capitelo Nossa Senhora Aparecida. Nós teremos acompanhando uma ambulância e também um ônibus para aqueles que não conseguirem chegar até lá, né? A gente sabe que tem pessoas que querem participar, mas às vezes não tem um condicionamento físico para fazer toda a caminhada e querem participar. E também nós vamos ter outro ônibus saindo, para aqueles que não querem ir na caminhada, mas querem ir só para a missa às nove horas, saindo da Igreja São Leopoldo, passando pela São Cristóvão e passando aqui pela Matriz. Aí segue até o Capitelo para participarem da missa às nove horas da manhã. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, João Marcos Ribeiro, fala sobre o desenvolvimento do turismo em nosso município e fala também sobre o circuito religioso. Isso daí faz parte, desde que nós entramos na administração, né, com o prefeito Maxwell Scapini, de estar desenvolvendo a questão do turismo no nosso município. Então isso é um objetivo que nós temos, de começar a fazer esse trabalho. Na questão, nós queremos montar esse circuito religioso, né, dentro do nosso município, com mais o relicário também de São Leopoldo Mandique, né, mas o primeiro passo importante que nós estamos dando é essa caminhada ao relicário de Nossa Senhora da Aparecida, né, ali na São João Capanema. Então, essa parceria que nós temos com o setor religioso, né, do nosso município, nós queremos sempre agradecer, em nome da administração do nosso prefeito Maxwell Scapini, ao Frei, a essa parceria, que nós queremos, assim, estar desenvolvendo bastante. Então nós estamos fornecendo alguma ajuda na questão de estrutura, de organização do local, do evento, né, para que a gente possa ser a primeira de muitas no nosso município. Então, dos ônibus, ambulância, preparação do local, tudo isso nós estamos colocando à disposição para que seja, todo ano seja feito e entra, né, no nosso calendário, né, municipal do turismo, né, do nosso município, esse evento. É isso, nós temos o CONTUR, no nosso município, né, que é o Conselho do Turismo, né, então foi colocado nesse conselho algumas metas, né, vamos dizer assim, alguns objetivos. Então esse é um dos nossos objetivos do circuito religioso no nosso município. Até a gente pede às pessoas que quiserem participar, que vão de carro, se quiser levar uma cadeira, quiser levar um banquinho, algum repelente, alguma coisa, até quem vai na caminhada levar um repelente, que leve, né, porque como nós estamos na natureza também, né, nós não temos local para as pessoas se assentarem, pode ter insetos, né, mosquitos, então a gente pede também para o pessoal que estiverem participando, né, se preocuparem um pouco nesse sentido também. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.